Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer uma maquiagem e testar juntas as novas paletas da Avon. Eu recebi uma caixa com alguns lançamentos e resolvi fazer um vídeo exclusivo testando, mostrando todos os detalhes dessas paletas pra vocês. Temos então duas opções de paletas pequenininhas. Essa daqui é a Into the Sunset e essa aqui mais neutra é a Sandstorm. Eu acho que é assim que fala. Eu vou mostrar tudo pra vocês. As cores, eu vou fazer swatch, vou fazer uma maquiagem. Como eu quero dar ênfase na paleta pra adiantar um pouquinho, eu já preparei a minha pele. Então eu vou mostrar com mais detalhes e depois a gente faz a maquiagem. Já deixa eu procurar ela aqui no site da Avon pra eu contar pra vocês o preço depois. Vou deixar também o link aqui embaixo pra facilitar a vida de vocês. É um super lançamento, gente. Se não me engano lançou no dia 19. Eu nem testei, nem fiquei mexendo muito nelas. Mas eu abri uma vez lá nos stories do meu Instagram. Eu vou deixar passando aqui na tela. Caso você não me acompanha ainda lá no Instagram, corre lá pra me seguir. Já se inscreve no canal, clica no gostei e já vai deixando também seu comentário. E bora falar dessas paletinhas, gente. Olha só, são paletinhas bem pequenininhas. Eu já gostei muito do tamanho, que facilita bastante pra colocar na Necessaire. Aqui ele vem uma proteçãozinha, tá vendo? Um plástico protetor. As duas estão com plástico. Vou tirar dessa daqui também. Gente, olha essa paleta. Eu sou do básico, né? Vocês sabem que eu sou do básico. Então, temos aqui essas duas opções. Eu gosto muito dessa daqui. Eu acho muito coringa, muito incrível. Mas as cores dessa daqui tá bem bonita também. Tem um vinho aqui, um vermelho lindíssimo, que eu amei. Tem um rosa com brilho aqui no cantinho também, tá vendo? E essa daqui é toda linda, toda maravilhosa. A única coisa que eu acho que falta aqui pra mim é um espelho. Se tivesse um espelhinho aqui em cima, eu acho que ficaria melhor. Mas eu achei compacta, cores lindas. Bem pequenininha pra levar na Necessaire. E agora a gente vai testar a qualidade. Vou começar com essa então, que é a Into the Sunset. Vou passar a mão aqui pra gente ver a pigmentação. Ó, bem pigmentada. Então, temos aqui esse tom, que é um marrom meio terra. Esse que eu vou mostrar pra vocês, eu amei, gente. Que é um vermelho, um vinho. Os dois tons, olha isso. Os dois tons são opacos. Acho que eu vou aproximar um pouquinho pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês. Melhor assim, né? Esse daqui é lindíssimo. Aqui na paleta me parece um rosa. Mas olhando na mão, ó, ele puxa mais pro marrom com brilho. Que eu acho lindíssimo, ó. Aqui do lado. Então, temos dois tons opacos e esse daqui com brilho. Aí, vou colocar aqui do lado também esse branquinho. Bem clarinho, ó. Bem clarinho mesmo. Mas é bem bonito. É um tom mais iluminador. E tem que tá acabando espaço aqui na minha mão. Mas vamos lá. Esse outro aqui, gente, ele me parece um preto com uns brilhos dourados, sabe? Vou colocar aqui embaixo, ó. Tá vendo? E a última cor, que é um laranjinha opaco. Uh, bem laranja. Então, temos aqui todas as cores. Eu gostei muito desses dois tons aqui, ó. Esse bem rosa, meio vinho. E esse marrom com brilho. Aqui do outro lado, olha, esse laranja, ele pigmenta bem. Eu tô limpando aqui meu dedo, ó. Ele continua aqui. São três cores com brilho e três opacas. Aqui em cima, essa daqui tem brilho. E na parte de baixo, esse preto, meio chumbo. E esse clarinho. E agora, vou mostrar pra vocês essa outra aqui, que é a Sandy Storm. Também são três tons opacos e três com brilho. Esse, esse e esse tem brilho. E os outros tons de marrom opaco. Desse lado aqui, gente, eu fiz um swatch mais organizado. Tá vendo? Ó, ficou muito melhor que esse aqui, né? Mas eu coloquei os três tons com brilho, tá vendo? E os três opacos, eu gostei muito da seleção de cores. Eu sinto passando aqui na minha mão, que os opacos, ó, eles não chegam até o final. Vocês conseguem ver? O com brilho, ele entrega mais até aqui o finalzinho. E o opaco, no final, ele fica mais falhadinho. É bem comum acontecer esse tipo de coisa. Sombra com brilho tem muito mais entrega. É muito mais pigmentada. Mas eu quero ver como isso funciona no olho, como ele pigmenta, como que fica uma sombra por cima da outra. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Mas eu vou começar, então, com esse tom de marrom bem clarinho. Aproximei só mais um pouquinho a câmera. Eu vou tirar aqui, gente, todo o excesso de corretivo e base. Como eu já preparei a minha pele, fica um pouco acumulado aqui os produtos, né? Então, vou dar uma... uma ajeitadinha aqui. Bora lá, então. Olha só, gente, se tivesse um espelhinho aqui, seria incrível. Porque você usa, pega aqui a sombra, já tem um espelhinho quadradinho, pequenininho, junto com a paleta. Esse tom mais clarinho de marrom, eu vou começar aplicando já no côncavo. Olha, pigmentada, viu? Então, eu venho aqui só esfumando esse marronzinho no côncavo. Lindíssimo, super fácil de esfumar. Gente, olha o tanto que essa sombra esfuma fácil e fica linda. A primeira vez que eu pego aqui, ó, que eu deposito, ela entrega bem a cor e esfuma fácil também. Eu achei a ideia dessas paletinhas bem bacana, assim, pro dia a dia, sabe? Você consegue fazer várias opções de maquiagem mais clara, mais escura, mais neutra, mais pesada. Com uma paleta pequenininha, sabe? Que você consegue carregar na bolsa, que não ocupa muito espaço. Já resolvi mudar a paleta, gente. Vou pegar esse tom aqui, por quê? O que que acontece? Eu quero dar uma escurecidinha no côncavo. Uma escurecida no côncavo e no cantinho externo. Só que aqui, depois dessa mais clarinha que eu tenho, a outra não é tão escura, tá vendo? São dois tons de marrom claro, sabe? Esse daqui, escuro, eu quero fazer um detalhe mais rente à raiz dos cílios. Então, vou mudar a paletinha, pegar esse tom aqui que fica entre os dois. Entre o que eu apliquei no côncavo e o que eu vou aplicar rente aos cílios. Então, pego aqui um pouquinho com outro pincel de esfumar, um pouquinho menor. Nossa, gente, é muito pigmentado. Eu relei na sombra, olha isso aqui. Esse daqui já tem um fundo mais quente, mais alaranjado, né? Eu vou aquecer esse côncavo. Vou aplicar dentro do que eu apliquei anteriormente aqui, ó. Olha como pigmenta por cima da outra sombra. Gostei, viu? Então, vou esfumar ele dentro desse marrom que a gente aplicou anteriormente, ó. Só pra dar um acabamento mesmo. Qualquer coisa, eu volto com outro pincel, esfumo aqui as bordinhas. O esfumado é essa construção toda, né? Você vem com o pincel, volta com o outro, vem com o pincel, esfuma, esfuma, esfuma. Então, vou vir aqui também desse outro lado com um tom mais quente. Eu gosto também, gente, de mudando o pincel, né? Eu vim com um tom mais claro, com o pincel de esfumar. Aí, eu fechei um pouquinho, mudei o pincel de esfumar pra um pincel um pouco menor. Aí, se eu aplicar um mais escuro, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor e assim vai. Quanto mais claro o seu marrom esfumar, maior o pincel. Quanto mais escuro, menor o pincel. E você pode fazer de duas formas. Tem gente que começa do mais escuro, do marrom mais escuro. E vai clareando, vai esfumando pra clarear. Eu gosto de começar do mais claro pro mais escuro. É meio que colocando um dentro do outro. Marrom claro, marrom médio, marrom escuro. Você vai construindo esse esfumado de fora pra dentro. Essa é a forma que eu gosto de fazer, mas nada te impede de fazer de outras formas, né? A gente tem que ir testando e vendo que fica melhor. Agora, eu pego um pincel um pouquinho menor e esse marrom bem escuro da paletinha neutra. E vou aplicar rente a raiz dos cílios. Mas eu vou fazer de uma forma que não entre muito aqui pra dentro, não. Eu aplico da metade pra fora. Chego com ele só até aqui a metade do olho e aplico no cantinho externo. Bem rente a raiz, não vou subir muito com ele, não. Aplicado, aí eu posso dar uma esfumadinha. Não pego mais produto, vou limpar bem aqui na minha mão. E dar uma leve esfumadinha com esse pincel mesmo. Só umas batidinhas na borda pra não ficar marcado. Depois, eu vou aplicar um outro tom que eu acho que vai facilitar. Vai facilitar no acabamento e no esfumado dessa sombra. Ele quase parece um preto, gente. É um marrom bem intenso. E olha só, eu acho que as sombras opacas estão se saindo muito bem aqui. Eu tô aplicando uma em cima da outra. Todas elas estão aparecendo. Todas elas estão se misturando na medida certa. Não tá virando aquela coisa só. Porque tem sombra que você vai esfumando, vai virando um negócio só, entende? Então, eu tô conseguindo aplicar elas aqui. Tô conseguindo fazer o degradê. Mas conseguindo ao mesmo tempo que elas se misturem, entende? Tô achando bem positivo isso aqui. Olha, tô gostando, hein? Olha como ela pigmenta na primeira batidinha que eu dou na pele. Já vou até tirar aqui um pouquinho do excesso. Gente, a minha mão tá tão seca. Tá tão frio em São Paulo. Vocês não têm noção. Até o swatch aqui que eu fiz na mão ficou meio cagado. De tão seca que tá a minha mão. É quase que um delineadinho só mais aqui no canto externo, sabe? Vou pegar esse daqui, então, com um pincel maiorzão, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Vou aplicar praticamente por toda a minha pálpebra. Vou aplicar aqui no meio, na pálpebra. Aplico também em cima desse mais escuro que a gente tinha aplicado anteriormente. Por isso que eu falei pra vocês que essa sombra ia ajudar bastante no acabamento. Não ia ficar marcado o marrom escuro que a gente aplicou. Então, nem precisa se preocupar tanto em esfumar, porque esse que vem por cima, ele já dá um acabamento. Ele meio que já dá uma esfumadinha e tira qualquer marcação que tenha ficado. O brilho ajuda muito a esfumar. Então, apliquei por cima de tudo aí. Vou subir um pouquinho aqui com ele. É bem lindo esse tom. Eu tô numa vibe de maquiagem com glow. Eu acho que fica super bonito, super sofisticado. Esse marrom, ele dá uma leve sumidinha e faz só um acabamento mais aqui no cantinho. Eu acho lindo. Eu acho lindo. É uma forma de colocar um pouco de intensidade na maquiagem, mas não ficar tão escuro. E aí, só pra finalizar, eu vou pegar um tom bem clarinho. Esse daqui, ó. Bem clarinho mesmo, pra aplicar no cantinho interno. Aplico no cantinho interno e levo de encontro com esse que a gente aplicou anteriormente. Que é esse tom mais rosado com brilho, ó. Eu dou uma misturadinha deles dois aqui. Faço com que eles se encontrem e já faço esse cantinho iluminado que eu amo. Você vê que é uma maquiagem sofisticada, clássica, mas não tem muita dificuldade. Na verdade, não tem dificuldade, né, gente? Até esse cantinho aqui, que aparentemente é o mais difícil de fazer. Depois que você vem com um tom com brilho, fica tudo certo. Ele já esfuma, já dá acabamento, já tira qualquer marcação que você deixou ali. Eu tô bem pensando em fazer uma coisa que eu não sei se vai rolar. Mas eu tô querendo aplicar esse tom de pink aqui, ó. Esse meio vinho na linha d'água. Na linha d'água, ó. Rente aos cílios inferiores pra dar um toque de cor. E a gente já testar também essa cor que eu tanto amei, né? Eu gostei tanto dessa maquiagem. Não sei se vai rolar esse rosa aqui, não. Ai, gente, eu vou tentar. Tô me testando, né? Então, vou pegar um pincel de topo reto, um pouquinho desse tom. Olha isso! Vocês conseguem ver aí? Eu tô achando essas paletas de uma pigmentação. Arrisco dizer que são as melhores sombras da Avon que eu já testei. E aí, vou vir aqui só depositando esse toque de cor. Não vou colocar muita quantidade, não. Olha isso! Eu peguei só um pouquinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Depois eu só venho esfumando. Peguei um pincel mais fininho assim de esfumar, gente. Só pra dar acabamento. E esfumar bem essa bordinha. Eu gostei, tá? Mas eu acho que eu prefiro sem o rosa. Pra esse tipo de maquiagem, eu prefiro sem o rosa. Só o clássico da parte de cima mesmo. Mas já que a gente tá testando, tá valendo. Vou só finalizar com máscara de cílios e batom. Vou usar esse batom aqui, que ele é o líquido materializado na cor blush. É um rosinha bem nude e ele tem um pouquinho de brilho, sabe? Um metalizado mesmo no acabamento. Então mistura aqui um pouquinho. Ele fica com brilho, gente. É lindo esse batom. Eu amo. Ele fica com brilho, mas o toque dele na boca é bem sequinho. E de máscara de cílios, vou usar no limits, já que a gente tá falando de Avon, né? Então vou caprichar aqui na máscara e já volto. Essa máscara aqui, gente, com certeza é uma das minhas favoritas da Avon. Vou aplicar na parte de cima e embaixo também. Essas paletinhas estão custando R$52,99 no site. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, como eu falei. Eu não achei tão baratinha, mas eu acho que vale a pena. Gostei bastante das embalagens, acabamento. As sombras são muito bonitas. Lá no começo do vídeo eu falei que no swatch eu não achei as opacas muito pigmentadas. Mas aqui no meu olho, trabalhando com elas, me surpreenderam. Eu coloquei várias, né? Uma em cima da outra não perdeu pigmentação e intensidade do produto. As com brilho são muito lindas. Dá pra fazer opções mais clássicas, opções mais escuras. E aí vai muito do que você gosta, né? Do estilo de maquiagem que você gosta. Uma coisa mais colorida. Um colorido mais neutro, né? Porque, querendo ou não, tem os tons coloridos, mas não é nada extravagante, né? São tons mais avermelhados, mais alaranjados, mais quentes. E aqui é a mais coringa do mundo. Incrível. Com tons de marrom, tons com brilhinho. Gostei muito. Tem um imã aqui, ó, que fecha super bem a embalagem. Inclusive, se você colocar uma em cima da outra, ela meio que gruda, tá vendo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção de maquiagem. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim se você gostou. Se você gostou da maquiagem, da proposta das paletas. E se você gostou do vídeo, claro, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho